E o ex-ídolo da torcida rubro-negra já tem um novo lar. Romário foi apresentado hoje oficialmente como jogador do Vasco. São Januário ficou em festa. Festa que começou ontem à noite bem do jeito que o baixinho gosta, numa boate. O doce vinho da festa da uva em Caxias do Sul empurrou Romário para a noite gaúcha e por tabela para a demissão por justa causa do Flamengo. Gol contra. Ontem, duas semanas depois, na noite carioca, o cenário era de um gol de placa. Romário comemorava o aniversário da boate dele e o fim de um futuro incerto. É uma felicidade dupla que hoje realmente acertei a minha situação para o futuro. E hoje eu sou jogador do Vasco. O anúncio ilumina o céu da barra. Pela manhã, o foguetório continua, desta vez em São Januário, na recepção ao craque. Ele chega como tripulante de peso, a caravela do Vasco da Gama, meio à deriva após a eliminação do Campeonato Brasileiro. De volta ao passado, o atacante chega no clube onde deu o pontapé inicial da carreira. Acompanhado dos pais, o jogador parecia pouca vontade, mas sorriu ao assinar o contrato por dois anos e jurar lealdade à Cruz de Malta. O jogo de estreia de Romário pode ser no dia 6 de janeiro no Maracanã, quando o Vasco joga pelo Mundial de Clubes. Certo mesmo é Romário treinar nesta segunda-feira ao lado de Edmundo e provar para a torcida que o problema deles fora de campo já está solucionado. Nós vamos nos dar muito bem em campo porque o objetivo aqui é só um, é fazer o máximo para ajudar o Vasco. O Vasco vai estar sempre acima de qualquer coisa. A torcida comemora muito. Romário 2, a missão, já está em cartaz. O Continuado Romário não vai ter para ninguém. Nós vamos ser campeão mundial. A luta que é boa, é mesmo nosso time! O Vasco, o Vasco, o Vasco! Por hoje é só. Você segue agora com Cidade Alerta. Uma boa noite e um ótimo fim de semana para você. Apresenta o Vasco e faz declarações de amor e humildade. O Baixinho garante que será campeão e reconhece a liderança de Edmundo. Parece dia de jogo. Todos esperando a chegada do ídolo. E no meio de tantos olhares, tem que encontrar Romário. Na sala da diretoria, Romário assinou o contrato com o Vasco, junto com os pais, felizes da vida. Da tribuna de honra do Estádio São Januário, Romário vê de novo a festa que não via há 11 anos. Em 187 jogos do Baixinho e do Vasco, foram 116 gritos de gol. Boas histórias. E outras que a torcida não gostaria nem de lembrar. Romário só jogou ao lado de Edmundo, no rival Flamengo, no ataque que era para ser dos sonhos em 95. Da época, sobraram máguas entre os dois, que ficavam claras até pouco tempo. Companheiros de novo, Romário quer amizade. Eu e o Edmundo, eu tenho certeza que nós vamos nos dar muito bem em campo. Eu venho o Vasco sabendo que aqui quem reina é o Edmundo e eu tenho que conquistar o meu espaço. Mas alguns torcedores estão desconfiados. Acho que ele é flamenguista. Não, o Flamengo na minha vida passou. O escudo que Romário vai levar no coração já ganhou prova de amor. Sempre foi vascaíno, nunca negou. Romário, você é vascaão e acabou. E a torcida do Vasco pode ter certeza que vai encontrar no Romário aqui um guerreiro e um campeão que talvez não foi em outro clube. E a gente fica por aqui. Uma boa noite pra você. O Vasco está tentando um amistoso em desejo. Para marcar a estreia de Romário. Se o clube não conseguir, a torcida só vai ver o Bastinho em ação no dia 6 de janeiro contra o South Melbourne, no Maracanã, no jogo válido pelo primeiro mundial de clubes. Mas como a ansiedade é grande, hoje os vascaínos foram a ação januário receber o que eles consideram um velho ídolo. Camisas, bandeiras e fogos. Parecia dia de jogo. Muitos torcedores foram a ação januário para receber Romário. Mais um craque pra somar, né? O Romário é um craque que nunca deveria sair do Vasco. Ele nasceu vascaíno e vai morrer vascaíno. E quando o baixinho chegou ao novo endereço, muita confusão. No reencontro com os vascaínos, Romário estava acompanhado dos pais. Ele beijou a bandeira e assinou para os torcedores que ocuparam o gramado. Depois, o jogador assinou o contrato por dois anos. Ele vai ganhar 6 milhões de reais por ano, o mesmo que recebe Edmundo, com quem o craque garante que vai ter um bom relacionamento. Romário volta ao Vasco após 11 anos e inicia os treinos segunda-feira. E o baixinho retorna ao clube com dois sonhos. Ganhar o mundial de clubes em janeiro e jogar outra vez pela seleção brasileira. Antes isso era um sonho. Hoje eu posso dizer que isso se tornou uma realidade, porque o Vasco me aproxima muito mais do que qualquer outro time para eu chegar na seleção. A primeira grande oportunidade que eu vou ter de ajudar o Vasco vai ser nesse torneio mundial. Que é o sonho de todos os vascaínos, né? E a partir desse momento passou a ser o meu também. E vocês podem ter certeza que eu vou dar meu sangue para conquistar. Você fica agora com o Jornal da Band, uma boa noite para você. Jornal do Rio, este é o local. Acabou a novela. Romário se apresenta ao Vasco. O atacante está eufórico. Ele fala em voltar à seleção e vencer o mundial de clubes da FIFA. Corneta, camisas, bandeiras e fogos. Parecia dia de jogo. Muitos torcedores foram a ação januário para receber Romário. O Romário é um craque que nunca deveria sair do Vasco. Ele nasceu vascaíno e vai morrer vascaíno. E quando o baixinho chegou ao novo endereço, muita confusão. No reencontro com os vascaínos, Romário estava acompanhado dos pais. Ele beijou a bandeira. Depois, o jogador assinou o contrato por dois anos. Ele vai ganhar seis milhões de reais por ano, o mesmo que recebe Edmundo. Com quem o craque garante que vai ter um bom relacionamento. Romário volta ao Vasco após 11 anos e inicia os treinos segunda-feira. E o baixinho retorna ao clube com dois sonhos. Ganhar o mundial de clubes em janeiro e jogar outra vez pela seleção brasileira. Antes isso era um sonho. Hoje eu posso dizer que se tornou uma realidade. Que o Vasco me aproxima muito mais do que qualquer outro time para eu chegar na seleção. A primeira grande oportunidade que eu vou ter de ajudar o Vasco vai ser nesse torneio mundial. E vocês podem ter certeza que eu vou dar meu sangue para conquistar.